Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de vários livros de Direito Imobiliário, sou também coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário e Direito Civil da Escola Superior Universitária, o Portal ESO. E eu queria bater um papo com você. Professor, quais são os cuidados antes de comprar um imóvel na planta? Ou os maiores erros, né? O que é importante você saber? Quando você compra imóvel na planta, na verdade, você está comprando uma fração ideal, uma expectativa de direito. Você está comprando algo que não existe ainda. E a melhor forma de comprar algo que não existe ainda é tomar muitos cuidados. Então vamos lá. Primeiro cuidado que você tem que ter, tá? Quando você vai no empreendimento imobiliário, no estande de venda, é importante, sim, você ter as informações, como o CNPJ da construtora, CNPJ da incorporadora, qual o banco que financia, que está sendo parceiro no financiamento imobiliário. E aí é importante também você pesquisar no site do TJ, o site do Tribunal de Justiça de cada estado, você digitando CNPJ, o nome da construtora, da incorporadora, você consegue achar várias ações para você realmente perceber se aquela construtora é uma construtora honesta ou não. Pode ser que sempre tenha uma ou outra ação. No mundo dos negócios é muito comum que um fique contente, né? E queira o destrato, queira a rescisão, uma discussão judicial. Quanto maior a construtora, maior essa possibilidade. Então é muito difícil a construtora não ter uma ação no nome. Mas se você perceber que são várias ações já daquele empreendimento, isso é um mau sinal, é um sinal negativo, tá? Então eu orientaria sempre procurar saber quem que é a construtora, seja pequena, média ou grande, quem que é o construtor, quem que é a incorporadora, se for incorporadora no caso, tá? Depois, também orienta você sempre ter acesso ao memorial descritivo. Como nós estamos falando de uma fração ideal, uma compra de uma matrícula, de algo que não existe ainda, muitas vezes nem matrícula é ainda, não foi desmembrada, você está comprando algo com base no contrato e também no memorial. Então é importante você ter acesso ao memorial descritivo, à planta, à maquete, ter acesso a essas informações, porque realmente a única proteção que você tem na construção do imóvel na planta é o memorial, porque o memorial que vai determinar o que foi combinado, o que vai ser feito, né? Então é importante a atenção ao memorial descritivo, anota aí, memorial descritivo, tem que ter acesso, tem que olhar, tem que ler com calma. Ali é obrigação da construtora, da incorporadora, de entregar com base naquilo que foi escrito, naquilo que foi determinado. Então fique atento em relação a isso também, tá? Em relação ao contrato, o contrato ideal que seja o contrato de promessa, compra e venda, promessa porque eu estou comprando algo que não existe ainda, então esse é o contrato correto de uma construtora que o jurídico trabalhe da forma correta. Vale a pena também verificar sempre se existiu e se existe o registro da incorporação. Você sabe que o registro da incorporação é fundamental para quem está comprando, é muito mais seguro comprar quando existe o registro da incorporação. Se não tem registro da incorporação, o empreendimento começou mal, muito mal, não gera segurança ao consumidor, ao comprador. Então cheque, tem que ter o registro da incorporação. O ideal para que comece a vender as frações ideais, vamos dizer assim, é ter o registro da incorporação, porque é uma segurança. Inclusive se a construtora falir, a incorporadora, existe a proteção do patrimônio de afetação, ou seja, o empreendimento não vai ser bloqueado, penhorado. Então isso também é muito importante. Eu não compraria nenhum imóvel na planta de forma nenhuma, se não tivesse o registro da incorporação, porque o risco de perder o dinheiro é muito grande. Então muita atenção em relação a isso, viu? Leandro, bom dia, nós vamos voltar a fazer as nossas lives aqui, vamos voltar a fazer os nossos estudos aqui, tá bom? Hoje eu passo um período de saúde um pouquinho complicado, mas agora estou bem, nós vamos voltar com tudo aqui, com muito carinho para você, para ajudar todo mundo, tá bom? Discutir assuntos importantes do direito imobiliário. Vamos lá, deixa eu mostrar o materialzinho para você. Vamos lá. Algumas dicas que eu gostei, eu achei interessante para você. Então, você que está comprando imóvel na planta, cuidado, hein? Primeiro, veja se tem um registro da incorporação. Segundo, né? Veja o memorial descritivo. Veja também quem é a construtora no site do TJ, de cada estado, incorporadora. Isso é fundamental, fundamental. Agora algumas dicas importantes, tá? A incorporadora pode desistir do investimento após o contrato assinado, por isso é importante o registro da incorporação, porque você, em relação a isso, não vai ter dor de cabeça, o risco é muito menor. Fique atento ao INCC, né? São os índices de evolução de taxas, evolução de obras, índice de reajuste, então também atenção a isso no contrato de promessa. Verifique toda a documentação e a planta do imóvel, que é o memorial descritivo que eu falei também, e é a planta também, tá? Comprar um apartamento na planta e se preparar para prováveis atrasos na entrega. Tem que se programar. Dificilmente acontece, muitas construtoras e incorporadoras entregam no prazo combinado, mas acontece 50% das construtoras atraso, atraso até 120 dias, então já conte com isso, tá bom? Certifique-se que conhece a construtora, já falei isso, no TJ, no TJ. A versão decorada provavelmente não será igual ao imóvel que você receberá, isso é importante. Ah, fui lá, vi o imóvel decorado. Primeiro que o decorado normalmente é um pouquinho maior, né? E segundo que o decorado, seus imóveis tudo planejados, para dar intenção, para dar a entender que o espaço é maior. Cuidado, não ache que o seu apartamento, que o empreendimento que você adquiriu, vai ser igual ao decorado, que normalmente é totalmente diferente, tá? Visite, acompanhe a construção também, isso já quando você fechou um negócio, isso é importante. Comprar um apartamento na planta pode ser um bom negócio? Pode, existe uma valorização, tem muita gente que vive disso, mas cuidado com essas situações, tá bom? E aí vem aqui algumas dicas que eu gostei também. A incorporação, nós temos a lei da incorporação, lei 4.591, de 64, mas é uma lei que nós ainda discutimos. Atento ao NCC, então já falamos aqui, as dicas aqui. Verifique a documentação e a planta. A documentação, na verdade, é o registro da incorporação, a planta é o menor descritivo. Ótimo, então é isso. Falamos de tudo aqui, todas as dicas para você, tá bom? Eu agradeço a você que acompanha essa aula na manhã, nós voltaremos aqui com outras aulas, e vamos voltar novamente aqui a fazer as nossas lives para poder discutir assuntos importantes do direito imobiliário. Um abraço e até a próxima aula, tá bom? Um abraço e até a próxima aula, tá bom?